Fala galera do canal Veniu Sueldo e tudo bom com vocês galera? Eu comprei agora aqui ó, essa Maxi Corte Alumínio Nós estamos ligando aqui E aí galera, ela vem tampada aqui e vem tudo desligado aqui Ela não vem ligado nada Aí eu chamei meu brother Marconi aqui ó, letrecista Falei Marconi me ajuda aqui Cheguei lá e não tem nada ligado Ele veio aqui galera Essa daqui ó, pelo que ele fez aqui ó Que eu não entendo nadinha de elétrica Aqui ele já fez a ligação de 110 volts aí galera ó Então pra você que tá vendo o vídeo Que vai comprar uma dessa também A ligação de 110 é essa daí Mas eu vou te falar uma coisa Nós ligamos aqui a 110 e mano é muito fraco Não dá pra cortar nada com 110 E agora ele vai ligar aqui a fiação em 220 E aí eu vou mostrar pra vocês aí em 220 Chama E aí eu vou mostrar pra vocês aí E aí eu vou mostrar pra vocês aí